O que foi o primeiro princípio? O terreno ficava muito próximo à praça e a gente quis trazer a praça para o lote. É como se as pessoas que fossem morar nesse edifício morassem numa segunda praça e essa praça ao mesmo tempo estivesse completamente conectada. A ideia nossa é fazer uma coisa atemporal, uma coisa que vai estar boa hoje, que vai estar boa daqui a 4, daqui a 20, daqui a 30 anos. Uma planta extremamente flexível, você pode deixar um grande vão, você pode diminuir os espaços, você pode aumentar os espaços sem nenhum limitador praticamente estrutural ou de qualquer outro tipo. É um prédio para se vivenciar de fato o bairro da Madalena, que eu acho um dos bairros mais charmosos que a gente tem em Recife e que até hoje foi muito pouco explorado. Acabou o muro, acabou o muro, no centro de Cecília não tem muro. A gente está propondo fazer um edifício onde as pessoas comprassem um produto e recebessem muito mais do que eles estavam comprando. Sente Cecília. Mais um lançamento Gabriel Bacelar.